Música Obrigado a todos vocês pela presença, a gente só precisa conhecer, a gente não conhece, então a gente precisa conhecer todos vocês, obrigado pela presença, vocês são bem simpáticos, a gente só precisa conhecer, tudo bem? O seu nome? É, bugou aqui, não tem mais... Seu nome? Não sei, quem veio com ela aqui? Qual que é o nome dela aqui? Você esqueceu tudo na vida? Obrigado pela presença, viu? Não sei, não entendi nada aqui. Acontece, viu? Você veio com quem? Está perdida aqui em Guarulhos. É, veio sozinha. A vida é assim. Tudo bem, seu nome? Vitória. Você veio com quem, Vitória? Minha mãe. Cadê a mãe? Legal. Você conhece os dias da semana? Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Espera aí, segunda. Terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Está errado. É, eu sei que está errado. São sete, você está contando seis. É, segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Qual que está faltando? Sexta. Quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Está aqui, pariu. Eu não entendi nada agora. Pelo menos dá sete. Está errado. Não, mas hoje que dia é? Sábado. Não. Hoje é? Está errado. Qual que é? Eu nem entendi. Qual que é o nome dela? Ela veio com quem? Qual é o seu nome? Rosângela. Veio com quem, Rosângela? Com a minha família. Está ali, a de nada. É, pelo menos ela está contando sete, não é? Tem sete, não é? É, sei lá. Vai lá, Edu, vai. Vamos lá, vamos continuar o show aqui. Seu nome? Bruno. Brunão, né? Veio com quem, Bruno? Com a Evelyn. Com a Evelyn. Obrigado por ter vindo. Está gostando do show? Você está com gosto de churrasco da porra. Churrasco. 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 Churrasco da outra. É bom, né? Está aqui. O que é? Maminha? Picanha? Está gostoso? Está aqui, padre. Maminha? Maminha no seu raro, é. É gostoso, né? Você gosta? Gosto de churrasco? Só não gosto de linguiça. Mas churrasco? Você veio com quem? Com a Evelyn. A Evelyn. Cadê a Evelyn? A Evelyn é o quê? É o quê sua? A namorada. Namorada, né? Obrigado por ter vindo, viu? Está com fome, irmão? Não, está com fome. Não. Só soltar aqui minha mão. Obrigado. Valeu. E o cheiro é bom, ele fica. Bom, né? É. Muito louco. Não é possível. Tudo bem, eu disse. Puta que pariu, velho. Não é possível. Não é possível, velho. Não é possível. 3, 2, 1. Olhos abertos. Começou árabe e depois foi até o chão. Tudo bem o seu nome? É Lucas. Mano, o show é de hipnose, não é de dança. Você atrapalhou. Diferenciado. Não era? Não, lógico que não, cara. O show é de hipnose, não é de dança. É hipnose cômica, não é dança cômica. É. Parecia que era. Não, atrapalhou. Desculpa. Tá bom, senta aí, eu desculpo. Senta aqui. Porque é normal, tá? A gente solta a música pra vocês se divertirem. Às vezes a pessoa quer dançar, só que atrapalha muito o show. Atrapalha demais o show. Só que a pessoa não pode dançar. Não pode porque atrapalha. O show é de hipnose. Se a pessoa quer dançar, ela fica querendo dançar muito, só que atrapalha demais o show. Não é possível. 3, 2, 1, olhos abertos. Estourou baladeira com uma carena. Atrapalhou de novo. Ah, não dá, né? Não dá pra você continuar. Querem que ele continue no show? Não, não. Não dá. Não, pelo amor, não. Não dá pra você continuar. Não, não. Não, não, não. Não dá, não dá. Desce com cuidado aqui, ó. Atrapalha, velho. Atrapalha, não dá. O show é de hipnose, pessoal. O show é de hipnose, não dá. Vai. É, depois era depois. E aqui eu senti o irmão aqui. Tudo bem, seu nome? É, Danilo. O que aconteceu aí? Nada. Não, ninguém te beliscou? Não. Não, tranquilo. Alguém sentiu alguma coisa aí? Tudo bem, seu nome? Jennifer. O que aconteceu aí? Nada. Não, ninguém beliscou? Sentiram alguma coisa? Não. Não, tranquilo. Não, não. É Neida. O que que é? Opa, meu nome? É. Praia. Querendo, né? Tudo bem? É, eu não sei quem que você deu aqui a sugestão. É, eles dois ali da Piscada. Não, aqui é ele. É, o Betinho. Tá bom, é que não foi ainda, né? Então vai. Qual que é o seu nome? Ricardo. Ô, Ricardo, vem com quem? Com a minha esposa. Com a sua esposa. Quantos dedos você tem em cada mão, Ricardo? Quantos? Cinco e cinco. Cinco, cinco. Pergunta tá ridícula, né, Ricardo? Levanta as mãos assim. A gente vai passar aqui, você conta em voz alta. Pode ser? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove. Dez. Nove e meio. Nove e meio não, irmão. Nove e meio. Depois do nove, é dez. Conta de novo, ó. Vai, ó. Vai de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito. Nove. Não deu. Depois do oito. Oito depois é o quê? Faz de novo. Faz de novo. Depois do oito, o que que vem? Nove. Depois do nove. Dez, mas... Mas você tem onze dedos. Deu onze aí. Tá errado. É aqui, ó. Conta aqui, ó. Vai, vai. 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 Dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Isso, onze dedos. Qual que é o nome dele, Sani? Ricardo. Ricardo, você tem uma vantagem. Você tem dois, dois. Dois a mais que o Lula. É. Dois a mais. Você tem onze dedos. Vantagem. O Lula tem nove, você tem onze. Que nem a Branca de Neve. Sabe qual que é a Branca de Neve? Agora vai dar dez. Me deixou. Não tá aqui, vai. É Brian, né? Isso. Tá errado, não tá? Tá certo. Tá certo ou tá errado? São dez dedos. Conta você. Levanta aqui. Conta, vai. Conta você. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sei lá. É... Oito a roupa. Oito a roupa. Fala pra mim. Você conhece... Puta que pariu, velho. Você conhece a Branca de Neve? Você sabe o que é a Branca de Neve? É aquela mulher que tem os anõezinhos. E aí tem um nome na fábula. É Branca de Neve e quantos anões? Vai, é roubado. Quantos anões tinha a Branca de Neve? Quanto? Ele sabe. Isso aqui é o oito. Oito anões. A Branca de Neve tinha oito anões. Nasceu um a mais. É, faz tempo. Ela e o Ati fizeram mais um filho lá. Ele não sabe ocupar. Oito anões. Não, a Ati morreu. Morreu. Não, aí nasceu, né? Nasceu. Tá, discute aí. Vocês estão de certo. Vai, discute. Tá errado isso aqui, velho. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Não é possível, velho. 3, 2, 1, olhos abertos. Habib, Habib. Qual que é o nome da sua esposa? Agora fodeu. Ô, mozão. Ô, mozão. Caralho, velho. Velho, você estava de castigo lá, você voltou. Não lembro o nome da esposa. Está fudendo o show. Está atrapalhando, velho. Eu estou com a sensação de que eu preciso ir no banheiro. Não, você ir no banheiro, vai lá. Não, precisa. Quer ir mesmo? Você quer ir no banheiro? Vai, vai, pode ir. Pode ir, pode ir. Vai lá. Vai, vai lá. Vai, onde é o banheiro aqui? Mostra para ele aqui, por favor. Mostra ali, ó. Vai lá, lindão. Vamos esperar, é normal. Deixa ele, deixa ele. O André, a pessoa está em hipnose. Não, espera aí. Deixa ele. Mas ela está... É, vamos tirar aqui. É só, pessoal, aqui, rapidinho aqui. Tudo bem? Sim. Sim. Você veio com quem? Sim. Sim, tá. Quem que veio com ela? Levanta a mão. Ah, pessoal, o que que eles são seus? Sim. O que que vocês são dela? Irmã. Ah, irmã. Ah, legal. Sua irmã é chata, não é? Sim. Sim, bem chata. Sim, bem. As amigas também são chatas. Sim. Você nem queria ter vindo com elas, né? Sim. Espera aí. Não é por nada, não. Vamos... Espera aí. Mas por mim, eu soltava o som agora. É só a musiquinha, vai. Vai, só. Vai. Agora é hora. Você não acha? Vai. Vai. Então vai. Vamos ver se vai vir. Eu tô aqui fazendo... Eu não tô acreditando, velho. Você lavou a mão? 3, 2, 1, olhos abertos. Lavou a mão. Você lavou a mão? Deu tempo? Chacoalhar, lavar, lavou a mão, né? Vem cá, então. Vem cá, senta ali. Tá aqui, pariu, velho. Essa aqui foi foda. Não é possível. Vai lá, Solito. Não, nem mais. Vamos sacar quem tem que sacar. Joga o pó, é. Tá, vai, joga o pó. Olha só que legal, ó. Trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal da frente. Esse aqui aqui, é? Vamos lá. Olha só que legal, trouxe um pó... De Lopes. Aqui, ó. Trouxe um pó chamado pó hipnótico. Antes de dar... Já perguntou o nome dele? De Lopes. Qual que é o seu nome? Renato. Renato. Então, obrigado, Renato. Pode voltar pro seu lugar. Não é capivara? Volta pro lugar. Isso assim. Então, vamos realocar aqui, ó. Sobe aqui. Senta ali. É. Sobe lá. Pronto, agora todo mundo consegue. Pronto. Agora ficou gostoso. De Lopes? De Lopes desceu. Sou casado, velho. Joga o pó. Olha só que legal. Trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Joga o pó no rosto, volta hipnose. É gostoso, né? Quero uma cerveja, mó churrascão. Churrasco é bom. Com linguiça, não. Ó o cheiro. Tá gostando? Vai me cheirar na cadeia. Santos. Santos. Vai dançar na cadeia. Quantos anos você tem? 14. É, ele burlou, cara. Você burlou a regra, né? Vai burlar na cadeia também. Também tá na cara aqui, né? De menor. Seu nome? Você conhece o bumerangue? Bumerangue, aquele que você joga e volta, sabe? Olha só que legal, ó. Pó bumerangue, ó. Você joga, ó. Fum. Vem. 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 Vem.